A gente tem a sessão de operação de tráfego que cuida dos atendimentos que é feito a comunidade universitária. A diretoria de transporte é responsável pela administração, fiscalização de todos os veículos da frota oficial e também agora a gente está partindo para a questão das terceirizações. Nós já temos algumas empresas prestando serviço de transporte, nós cuidamos da gestão desses contratos também. Gosto de trabalhar aqui e a gente procura também proporcionar isso, né? Passar, dar para o nosso grupo de funcionários, assim, essa liberdade, essa coisa para ser gostoso de vir trabalhar.